Você tem as notas, vamos começar com o polegar, né? É legal você ir falando o nome das notas, ajuda muito a memorizar, né? Então agora vai ser de cima para baixo, da sexta para a primeira, né? Então, Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi 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 Ok? Então essa aqui foi a sexta corda. Agora, a sexta corda, usando os dois dedos, o indicador e o médio É... Sempre variando os dedos, o indicador e o médio, né? Ok? Agora a próxima corda, a corda Lá Lá, 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 Lá Lá, 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 Lá E a próxima corda, a quarta corda é o Ré Ré, 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 ré Já vamos incluir aqui também A página 4 Para terminar o exercício Ok? Nós paramos na corda ré, né? Corda solta Ré, ré, ré Ré, ré, ré O sol, que é a terceira corda, o si, segunda corda, e o mi, primeira corda. Essa é a matéria da página 3 e da página 4 da apostila preparatória. No final da página 4, você tem um gráfico de todas as notas, que o objetivo é você conhecer todas as notas no braço do violão até a terceira casa, que é aqui. Então, só a título de coridade, você aos pouquinhos vai chegar lá. Então, você tem o mi, que é a sexta corda. Se você for apertando aqui nas casas, você vai ter sons diferentes. Das notas naturais, ou com sustenido também. Mas, no caso, eu vou mostrar só as notas naturais. Só a título de curiosidade para você saber aonde esses exercícios vão te levar. Saber aqui o nome de todas as cordas e casas até a terceira casa. Mi, Fá, Sol, Rá, Si, Dó. Re, Mi, Fá, Sol, Rá, Si, Dó. Re, Mi, Fá, Sol, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Ná, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Ná, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Ná, Sol, Fá, Mi.